Ponte do Gordinho Fala pro mundo inteiro Sem vergonha que eu te amo Vou botar meu saco Vou botar na maranda Fala pro mundo inteiro Sem vergonha que eu te amo Me libera, nega Deixa eu te amar Me libera, nega Novinha, vou te sentir Me libera, nega Vem pro aludor Vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Mais um, mais um Vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um novinha Mais um, mais um Vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um novinha Mais um, mais um Vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um novinha Mais um Ted, Ted, Ted Olha o swing, olha a batida Olha o sucesso Música do carnaval Vou voando no espaço Voando com os braços Tô cheirando cangói Tô brincando de amar Você tá jovem, novinha Dentro também Quando tiver em causa Te juro Vai Me libera, nega Me libera, nega Novinha, vou te seguir Me libera, nega Vem pro aludor Vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Me libera, nega Deixa eu te amar Me libera, nega Me libera, nega Vem pro aludor Vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Mais um Mais um Vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um novinha Mais um Mais um Vou te dar um beijo Tem como eu te dar mais um Vai, vai, vai Alô, Leila, alô, Ivana Casamento mais bonito que eu já fui na minha vida Vamos lá Ponte do Cordinho Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar Barulhos e belas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre Quero ouvir você, arrocha, arrocha lá Lindo outro dia no estilo do ar Tudo bem, meu amor, é do rico de manhã Vamos pegar uma praia, eu sou verdade do teu beijo Essa galera é massa Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo Eu disse em 99% Anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo E aquele 1% Só a Biela Jorge Tô namorando todo mundo E eu disse em 99% Mas aquele 1% Olha a pegada do vagabundo O vagabundo tem que fazer isso aqui Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz dela tá furada Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre É igual pro vagabundo Lindo outro dia no estilo do ar Tudo bem, meu amor, é do rico de manhã Vamos pegar uma praia, eu sou verdade do teu beijo Na janela gravações Veja gravações Tô namorando todo mundo Eu disse em 99% Mas aquele 1% é vagabundo E aquele 1% Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo Mário do Acarajé Era pra ter trazido pra mim E aquele 1% Que é vagabundo E elas gostam Só o 1% Alô, Marquinho do bar Marquinho do bar da estável Tem pra ninguém lá Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixona Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre Arroja, arroja, arroja Vim no outro dia no estilo da rua Tudo bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do teu beijo Tradutor das iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo E eu disse em 99% Mas aquele 1% é vagabundo E eu disse em aquele 1% é vagabundo E eu disse em aquele 1% é vagabundo A farinha elas gostam Tô namorando Namorando, namorando, namorando Alô, avião Bração avião E eu disse em aquele 1% Olha, safado Ah, bonito demais, Bojuca Esse aqui é o sucesso Esse é o novo sucesso dos paredões É o bonde do gordinho Aloha, o gordinho Olha o solteiro, olha o solteiro Você Eu não pensei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te mandar Eu não sirei minha Meus amigos na balada Eu tomando sorvete Eles bebem no caça Pois é, meu amigo E não deu certo, não É melhor mexer com o figado Do que com o coração Meus amigos solteiros Eu tava ficando doido Bora, bebê Eu tô solteiro de novo Amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora, bebê Eu tô solteiro de novo Amigos, voltei Eu tava ficando doido Bebe, bebe, bebe Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora, bebê Eu tô solteiro de novo Tcham! Bota o sol Sai, solha, banca, dói A batida do bichão Vai, 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 vai Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Só pra tentar me consertar Eu quis de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Pelo cinema, meus amigos Eu tô mandando sorvete Eles bebem no caça Pois é, meu amigo E não deu certo, não É melhor mexer com o figado Cuidado do chão, Caio Meus amigos, voltei Aniversário de Tia Bábia Eu tô solteiro de novo Amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora, bebê Eu tô solteiro de novo Amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora, bebê Eu tô solteiro de novo Amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora, bebê Que eu tô soqueiro de novo Manda um abraço aqui para o meu amigo Betão Betão, cadê você, Betão? Assim, ó Eu vou pedir pro garçom Do homem retar o som Bota um CD do Zé Pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Contar que se buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele meio É por isso que eu digo Só morre de amor quem não tem dinheiro pra beber Porque quem tem dinheiro pra beber, meu filho Ele vai morrer de ressaca, papá Vou pedir pro garçom Vou pedir pro garçom E alertar o som Pode ser menos O Zé tem pra ficar O Zé tem pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Contar que se buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Aquele mesmo bar Isso é o Zé tem pra ficar O Zé tem pra ficar O Zé tem pra ficar Mas não sai da minha mente O teu cheiro O teu sorriso E o teu beijo E as manganças da gente Fazendo amor O baixinho Eu vou pedir pra baixinho Aumentar o som Bota o CD do Zé Pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Contar que se buscar Contar que se buscar Pra reconciliar Pra reconciliar O Zé tem pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Contar que se buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Pra querer me escutar Galera quer comprar Cerveja, água mineral, refrigerante Com nossa amiga Júrce Alô Júrce Um abração no fundo do coração Vamos se bora Que sou Eu vou me escutar Wesley Safadão Tomando todas Entrando na lembrada Alô Tarugo Mas não sai Jessé Tarugo O teu sorriso E o teu beijo E as lembrações da gente Fazendo amor As meninas aqui do prato Comigo lá Você, você, você Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota o CD do Zé E pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Eu vou pedir pro garçom Eu vou pedir pro garçom Aquele imenso lugar Isso aqui é o mais novo Vamos botar essa novinha no chão Agora aí Vamos botar essa novinha no chão Vai Joga pra cima e vai Vai, 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 vai Olha a novinha no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão E a galera tá pedindo pra tocar E as novinhas tão subindo e descendo até o chão Novinha vai no chão, novinha vai Novinha vai no chão, 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 chão Marquinhos vai no chão, Marquinhos vai no chão Novinha vai no chão, chão, chão Olha se eu quero poesia, eu escuto roupa nova Eu bato de jamão, os caras que sopam O nome tá solteiro na balada, tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é beijar Ao som do parede, ver as meninas dançar Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão Taca, 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 taca a mão nos olhos Olha se eu quero poesia, eu escuto roupa nova Eu bato de jamão, banana que sopam Olha como eu tô suadinho, eu nem aí pra nada O que eu quero é curtir, olha o que eu quero é beijar Tão gostoso Olha novinha vai no chão, novinha vai no chão Tocinho vai no chão, novinha vai no chão Chão, 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 chão Simbora! Olha o sucesso! Não, viu? É o mais um sucesso dos paredões! Olha a mandela, vai meu carro, vai meu maridão Olha meus cavalos, barco de milha, lasão Eu dei a minhas mães, bora, eu vejo em lá Coloquei meus cavalos lá em cima do redor Acuprei a bebida, ô Del, tá torcendo esse olho, Del Eu vou partir pra vaquejada E dá vaquejada pra um barraco, uma para o motel A banhada sou garrado, na cama eu sou cruel O que se rebe com o e o bolso cheio de ninho A galera fica louca na balada E dá vaquejada pra um barraco, uma para o motel A banhada sou garrado, na cama eu sou cruel É de gravações, um teclado, lá, lá, lá A galera fica louca na balada E dá vaquejada pra um barraco, uma para o motel Vamos embora! Olha, mandei lavar meu carro Alô, Jules! Preparando os cavalos, cartão de milha, lasão Peguei a minha cela, esparado No ex-dói, coloquei os cavalos lá em cima do redor Gostei do passinho, vai! Chega o fim de semana, o meu passeio vai De mar, de mar! E dá vaquejada pra um barraco, uma para o motel A banhada sou garrado, na cama eu sou cruel O que se rebe com o e o bolso cheio de ninho A galera fica louca na balada E dá vaquejada pra um barraco, uma para o motel Olha, o que se rebe com o e o bolso cheio de ninho A galera fica louca na balada E dá vaquejada pra um barraco, uma para o motel Vai, 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 vai! Pode no botinho, pode no botinho, pode no botinho R呃reine Wasser Terereter Uma para a banda O thank you Não dá a touco, pro peiro não dá imã Eu sei você, não dá não O takneiro sem провод O controlador de som mais velho que eu já vi em toda a minha vida A iluminação, né? Vamos lá! E começou a maquiagem, a galera acompanhada E eu aqui sem você, é quase mais um danhada Não tem que nada, eu só pensava em ti Eu até já dei cantada loibana Eu disse logo, ei Nada aqui, nada deu certo Acho que eu levei o velho E o outro todo me falou Olha o boi! E cajueiro não dá coqueiro, não dá limão Eu sem você, não dá limão Baqueiro sem cavalo, não derruba boi no chão Mas eu sem você, não dá limão E cajueiro não dá coqueiro, não dá limão Olha o passeio lá Baqueiro sem cavalo, não derruba boi no chão Eu sem você, não dá limão Vem aqui, miserável, vem aqui, miserável Eita, pegada baixou Tem que pegar na sua mão, viu? Começou a vaquejada e a galera acompanhada Mas eu aqui, sem você, é quase mais um danhada e ainda não feguei nada Tô só pensando Eu já até até cantando Atenção que o nosso amigo Bruno Tecladista da banda Robição Tá aqui mandando abração pra galera E logo tô quem falou Cacigo, não dá limão Cacigo, não dá coqueiro, não dá limão Eu sem você, não dá limão Vou esperar a peruca, meu tio Chega em casa, tire, rapaz E cajueiro não dá coqueiro, não dá limão Eu sem você, não dá limão Maqueiro sem cavalo não derruba a voz do chão Mas eu sem você não, mas não Bricajueiro não, babaco, poupeiro não, dado não Eu sem você não, não Maqueiro sem cavalo não derruba a voz do chão Mas eu sem você não, cacacacacacacato Eu sem você não, olha Maqueiro sem cavalo não derruba a voz do chão Parabéns, Pujú Prefeitura Municipal de Bojú Galera do Esporte, Cultura e Lazer O nosso amigo Eduardo Abração no fundo do coração, tamo junto Alô Charuto, gostou? Daqui a pouquinho o Charuto vai dançar e vem comigo no palco Será que aqui tem alguma mulher facinho também? Eu sei que estrela tem muito no céu Agora será que tem? É facinho, baixinho, é? É assim, baixinho, ó É facinho Igual a estrela no céu É contar o meu garginho, é facinho É, é, é Igual contar a estrela no céu É contar o meu garginho, é facinho É, é, é Igual contar a estrela no céu Geraldo, som A potência Que afala os paredões Um assunto importante Eu desci quando o carro importado Mansão madrugada Direito caiu na conta É o meu trabalho no mercado Voando torno na alta Tô espalhando na casa Não tem morro em tempo Só não fico na ressaca Avião acabou de pousar Trazendo as galas Hoje a faixinha na fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é toda Deixa eu te cantar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora Não tem nada É, sai de boi Vai, fazendeiro Meu solto tá cheio de piolho, velho É facinho É facinho É a estrela no céu É contar o meu garginho, é facinho É, é, é Igual contar a estrela no céu É contar o meu garginho, é facinho Ó, três nada, ó Igual contar a estrela no céu É contar o meu garginho, é facinho É, é, é Igual contar a estrela no céu Facinho, facinho, meu irmão Bora, Charu Vamos nessa, bonita Isso aqui é o bonde do Gordinho É o mais novo sucesso dos paredões Ripe, cheiro, né Ripe, cheiro, né Alô, irmão Pração Ripe, cheiro, né Mais uma que é sucesso pra galera Show trocada mesmo Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se um perfume me recorta Troque de marca Não sei mais Já que me trocou Por um outro alguém Sobre esse teu É o que te convém Mas quando o coração Vai me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar Que te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ir, então Se vai poder trocar Eu quero ir, então Se vai poder trocar De coração Arroa Isso aqui é sucesso Isso é o bonde do Gordinho É o forró dos paredões Você em algum lugar Me lembrar Troque de rota Não passe lá Se o perfume O filme Olha que troca E o canal É só nós dois Nós dois Já que me trocou Por um outro alguém Sobre esse teu Deixa eu dar um beijo em você Deixa eu dar um beijo Deixa eu dar um beijo Isso aqui é meu irmão, viu gente Olha que vai te deixar Louca de saudade Louca de saudade O coração Não vai me desejar E te deixar Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver, então Se vai poder trocar Eu quero ver, então Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar Louca de saudade Oh, coração Não me enxergar E te deixar Louca de saudade Eu quero ver, então Se vai poder trocar Eu quero ver, então Se vai poder trocar De coração Eita, peixe a retar A rocha cai Gostou Quem tem o bumbum Granada Onde tu gordinho Vai, 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 vai Puxa a banana, puxa a banana Banana, aquele solinho Aquele solinho, vai Acima Vários homens Bomba, 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 bomba Aqui Vários homens Lomba, 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 lomba Lá Vários homens Bomba, bomba Bomba Vários homens Lomba, 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 lomba Olha os manutas Tipo bomba E as meninas É o bumbum Vai, taka, taka, taka Taca, taka, taka Taka Taca 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 Joga pra cima galera Olha os taca Taca Vários homens Bomba, bomba, bomba ومba, bomba Vários homens Romba, lomba, lomba Vários homens bomba, bomba Vários homens bomba, 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 bomba Tô pensando, carregando o raspe Tudo que eu sempre quis, galera, vem pra frente Vem pra cá, pra frente, galera O quê? Vai taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Peita, peita, peita Puta querem no peito Só que tu não entende nada Se quiser, pode vir Que essa mina tá preparada Segura a banda baixinha, segura aí, segura Vem dançar no palco, vem Fica assim, ó Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, bomba, bomba Assim, ó Hoje eu tô pesadão, carregando vários pés É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bomba e as mina, o quê? Vai taca, 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 taca 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 O que tu não entende nada Se quiser, pode vir Que essa mina tá preparada Melhor das passo pra ela, o quê? Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Simão! Ui! Esse é o Bando Gordinho e a galera da Pastoral Ui! 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 De novo, de novo, de novo, vem comigo, ó Por vários homens, bomba, 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 bomba Aqui, vários homens, lomba, 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 lá Vários homens, lomba, bomba, bomba, bomba Por vários homens, lomba, 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 lomba Hoje eu tô pesadinho, carregando vários pedos É tudo que eu sempre quis, pra me ficar contendo Os mano tá tipo bomba e as mina vovam Taca, taca Alôzão pra galera da DR Motortar Simão! Taca, 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 taca Taca, taca, taca Outra querendo peitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que essa mina tá preparada Melhor 10 passo pra ela Porque a potência Vai, taca Pra frente, pra frente Venha mais pra frente Ou venha mais pra frente Ou venha mais pra frente Mais pra frente, mais pra frente Ou venha mais pra frente Ou venha mais pra frente Baixinho, 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 baixinho Os mano tá tipo bomba e as mina vovam Granada Vai, taca Vai, taca, 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 Esse é o bonde do Gordinho, o mais novo sucesso do Brasil Taca, 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 taca Tchiririrê, tchiririrê Galera, uma salva de palma pra essa turma aqui que eles merecem Olha o passinho lá Quem me vê dançando assim, mão pra frente girar gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê, olha aqui, mão pra frente girar gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Olha o bom Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira A máscara voltas que o mundo dá A máscara voltas que o mundo dá Eu já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo Bora, Marquinhos do bar Bora, bundinho Mas você ainda sobreviveu em minha mente Por isso comprei o pano de xanhão Agora prepara pra fazer a coreografia E pra detetizar você Quem me vê dançando assim, mão pra frente girar gira Eu tô limpando Eu tô limpando Quem me vê dançando assim, mão pra frente girar gira Eu tô limpando Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Olha que quem me vê dançando assim, mão pra frente girar gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Olha que quem me vê Olha que mão pra frente Eu tô limpando você da minha vida Joga pra cima que isso aqui é o mundo Vai, esquiva, esquiva, esquiva Olha o sucesso Olha o sucesso, galera Tá vendo aí que eu sei te avisar O mundo gira, eu disse, palmas pra lotas que o mundo dá Palmas pra lotas que o mundo dá Você Eu já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo Você veio e sujou Mas você ainda sobreviveu em minha mente Por isso comprei Eu disse pra detetizar você pra sempre Quem me vê Olha que mão pra frente Gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você Olha que quem me vê dançando assim Com a mão pra frente Gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você Eu disse, quem me vê dançando assim Mão pra frente Paragrafia, rapaz, faça Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente Gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Olha o sucesso dos paredões É o Ponte do Gordinho Linda Quem aqui tem um bumbum granado aí Ponte do Gordinho Vamos cantar assim, galera Eu preciso te ter Meu fechamento é você Eu não preciso mais beber E a sua presença me deu onda E o seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ver É o quê? E o papai te ama Papai te ama Papai te ama Papai te ama Que vontade de te ver, garota Eu gosto de você, por quê? O papai te ama Papai te ama Papai te ama Papai te ama E eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ver, garota Eu gosto de você fazer o quê? Papai te ama Papai te ama Papai te ama Papai te ama Que vontade de te ver, garota Eu gosto de você fazer o quê? Papai te ama 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 Chubão! Assim lá! E eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda O seu voz Mas que vontade de te ver, garota Eu só penso em você Por quê? Papai te ama Papai te ama Papai te ama Papai te ama Oi, que vontade de te ver, garota Eu gosto de você fazer o quê? Papai te ama 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 Isso aqui é o sucesso dos paredões Tá estourado em todo o norte Esse é o monte do gordinho, nega Vai Vai, 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 vai Vai que vai Vai te que vai, 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 aí o cara tá naquela sofrência, chega no curral, tira as esporas, a butina, bota no campo aquele fedor de chuleque que ninguém aguenta, Tira o blusão de couro e diz assim ó, eu tinha medo de encontrar e ser reincidente, fraquejar de novo, como antigamente, e ter um recomeço do que teve fim. Ao ver ela eu tive a certeza que a dupla acabou, chorei, mas sorri, doeu, mas passou, você está viva, mas morreu pra mim. O tempo que me abriu os olhos e fez despertar, é cego a vida toda. Eu era refeim do teu corpo, você nos meus beijos, se faltou ciúme, se sobrou, bora Enzo, agora é passado, recorda pra quê? Essa nova noite livre, tem novo endereço, toda liberdade, tem que ter um preço, eu ganhei a minha, perdendo você. Você não é mais fianiva, nem eu sou teu Deus, e a gente partiu dividindo nós por dois, eu. Você não é mais fianiva, nem eu sou teu Deus, e a gente partiu dividindo nós por dois, eu. Você não é mais fianiva, nem eu sou teu Deus, e a gente partiu dividindo nós por dois, eu. Eu sou teu Deus, e a gente partiu dividindo nós por dois, eu. Eu sou teu Deus, e a gente partiu dividindo nós por dois, eu.